Duzentos e sessenta e seis profissionais da saúde que fazem parte aí da linha de frente contra a Covid-19 aqui em Três Lagoas já foram infectados pelo novo coronavírus, viu? Desses, dezenove estão atualmente fora dos hospitais e das unidades de saúde e dos consultórios porque estão em quarentena. Há dois meses de completar um ano da pandemia da Covid-19, Três Lagoas lidera como quarto município de Mato Grosso do Sul com mais casos da doença. De março pra cá, foram quase cinco mil moradores infectados pelo novo coronavírus na cidade. E o que mais tem gerado preocupação no estado é a infecção entre os profissionais da saúde. É que Mato Grosso do Sul já contabiliza seis mil setecentos e setenta e nove trabalhadores da linha de frente contaminados. Duzentos e sessenta e seis deles atuantes em Três Lagoas e vinte e um trabalhadores já perderam as suas vidas no estado. O Rafael é enfermeiro da UPA de Três Lagoas e entrou para as estatísticas bem no inicinho da pandemia. Ele foi contaminado após atender uma paciente com o vírus em abril do ano passado. No dia sete de abril, quando eu soube que o meu resultado tinha dado como positivo, no momento que soube eu fiquei sem chão. Eu não sabia como reagir, porque mesmo sendo enfermeiro, mesmo sabendo que pode acontecer, a gente espera que não aconteça. Então, na hora, eu não tive reação. Depois eu fiquei nervoso, porque é uma doença grave e fiquei preocupado. Mas como eu tive os sintomas leves, a minha recomendação era só eu permanecer em casa. Graças a Deus, não tive nenhuma outra comorbidade, nenhum outro agravamento do meu estado de saúde e não precisei ser internado. Os profissionais de saúde estão cansados, esgotados. E não é para menos, são pessoas que estão na linha de frente, trabalhando sem parar desde março do ano passado. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem que abriram mão da companhia dos amigos e dos familiares para combater essa pandemia e salvar vidas diariamente. Só que do lado de fora dos hospitais, estamos nós, pessoas comuns, mas que também temos a nossa missão por aqui. As autoridades de saúde continuam insistindo no que a ciência já provou. Para não haver mais casos de contaminação, é necessário o distanciamento físico, o uso da máscara e a higienização das mãos. Nós temos já 21 profissionais de saúde que faleceram entre os 2.565 óbitos. Então, o nosso apelo, nossa bênção de resignação a todas essas famílias que planteiam seus entes queridos, a todos os profissionais de saúde, o nosso respeito e o nosso orgulho e a nossa honra em tê-los todos na frente da pandemia, mas também o nosso apelo pela população contra a onda do negacionismo da doença. Não é possível mais estarmos sem distanciamento físico. A literatura comprova, o mundo comprova, a evidência científica comprova. Então, só aquele que não quer ver, que não vê. Então, é muito importante que o respeito aos profissionais de saúde e as suas famílias que estão esgotadas na linha de frente tenham a colaboração e a cooperação da sociedade no distanciamento físico e no uso de máscara de forma correta. Recuperado da Covid-19 sem nenhuma sequela da doença, ainda assim, o enfermeiro faz um apelo. Eu peço a todos que fiquem em isolamento social, não tenham contato com várias pessoas, porque é uma doença grave, é uma doença que pode levar a uma internação em uma UTI. E em alguns casos ela pode levar até ao óbito. Dados mais recentes da Secretaria Estadual de Saúde revelam que 19 profissionais da saúde estão afastados porque contraíram a Covid e estão em quarentena. Em todo o estado, são 286 trabalhadores em isolamento, longe dos seus postos de trabalho. Existem aqui durante a nossa wake up. Vamos lá.